Bom dia, Marcelo. Bom dia para o pessoal que está em casa assistindo a gente. Isso mesmo, é aquele negócio, né? Família unida, vai presa unida. E esse detento aí, que eles tinham contato, faz parte da família, né? Companheiro da mulher, padrasto do rapaz. Mas eu estou aqui com o Capitão Vinícius, que vai explicar melhor para a gente como que foi feita essa operação e falar sobre essas pessoas que foram presas. Bom dia, Capitão. E realmente a família vivia ali unida no crime, né? Exatamente. Bom dia a todos os telespectadores do Balanço Geral Manhã. Bom dia também ao nosso apresentador, Marcelo Vidal. Pois bem, era uma família ali envolvida no crime. Este detento, que está recolhido na penitenciária Odenir Guimarães, havia sido preso na semana passada com cerca de 100 quilos de substância entorpecente e baseado em informações privilegiadas obtidas ali pela polícia penal, pelo grupo de operações penitenciárias, compartilhou aí essa informação com o Graé e efetuamos essa grande apreensão ali em uma residência localizada na região noroeste da capital, mais precisamente no residencial Recanto Bosque. Capitão, o que foi apreendido aí nessa operação? Porque tem dinheiro, tem droga, tem de tudo lá nessa casa. Sim, exatamente. Os policiais do Graé não sabiam exatamente onde estavam esses ilícitos e baseando-se ali no tirocínio policial, localizou essas substâncias aí em um móvel planejado ali da região, tratando-se ali de cerca de cinco peças de maconha, que em sua pesagem totalizou quatro quilos, uma pistola calibre 380 com carregadores sobressalentes e munições, além de balança de precisão, dinheiro e celulares que eram utilizados ali veementemente para a prática de estelionatos ali em um golpe popularmente conhecido como Bencetia. Capitão, vocês acreditam que pode ter mais gente envolvida aí com essa família? Mais familiares até talvez ali estejam envolvidos aí nesses crimes? Com certeza, até porque este crime nus foi retirado de circulação pelo trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás recentemente e nós aprendemos essa quantidade de ilícitos, assim, extremamente significativa para os dias de hoje, porque os índices de criminalidade estão lá embaixo, todas as forças de segurança pública do Estado de Goiás, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e até mesmo a Guarda Municipal tem ajudado muito a colaborar com a redução desses índices de criminalidade e o sistema está integrado para proteger a população do Estado de Goiás. Capitão, muito obrigada, parabéns pelo bom trabalho aí do senhor, dos seus homens. E é isso aí, Marcelo, só lembrando que o rapaz, ele tem aí cerca de 20 anos, né? É um jovem, mas que já está aí realmente envolvido no mundo do crime, bem um crime familiar. E lá de dentro do presídio, o responsável por tudo, passando todas as ordens ali. Parabéns, pessoal do Graer, toda a equipe que esteve envolvida nessa ação, os nossos guerreiros aí do Graer, né? Tanto em terra quanto no ar, protegendo toda a população de Goiás. Valeu, Cristal, daqui a pouquinho eu te chamo com mais notícias.